O vereador Marquinhos Souza, que é líder do governo aqui na Câmara de Bauru, anuncia um desfecho para o residencial Manacás, empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, que teve sua obra suspensa e deve ser retomada em breve na cidade. Nós estamos falando do residencial Manacás, lá na rua São Sebastião, que a empresa, à época, não finalizou a obra, mais uma para a coleção de Bauru. Nós, infelizmente, temos aí uma coleção de empresas que iniciam obras na nossa cidade e param pela metade, infelizmente. Mas aqui, agora, finalmente, nós vamos ter um desfecho. Nesse meio tempo, nós tivemos a invasão de famílias, até mesmo como forma de protesto por conta da paralisação dessas obras, familiares que estavam morando ali, que depois houve a reintegração de posse, acabou tendo também a depredação daquele local, portas, janelas, foram tudo arrancados e o montante agora para o término dessa obra é de 5 milhões de reais. O prefeito municipal Clodoaldo Gazeta esteve em Brasília, na última semana, numa reunião intermediada pelo deputado federal Rodrigo Agostinho e conseguiu, então, a viabilização da liberação desses recursos que deve agora acontecer já nos próximos dias e automaticamente ser aberto um processo de licitação para ver qual a empresa que vai finalizar essa obra. É uma obra importantíssima que vai contemplar mais de 300 famílias de baixa renda na cidade de Bauru.